Rapaz, se segure na cadeira que o babado hoje é forte O estúdio Ganex, responsável pelo anime de Evangelion Foi recentemente exposto durante uma entrevista Pelo produtor Hideaki Anno Que acusou o estúdio de lavagem de dinheiro O Hideaki Anno não falou exatamente com essas palavras Mas quando o vídeo terminar Vocês vão entender porque eu falei de lavagem de dinheiro Basicamente o que rolou foi que o Hideaki Anno Durante uma entrevista pra uma revista Acabou lavando aí a roupa suja Expondo o seu passado com a Ganex Tudo isso começou porque o atual presidente da Ganex Foi preso e indiciado por pedofilia Isso mesmo, você não entendeu errado Pedofilia, foi pego com fotos de uma dubladora pelada Meninidade menor, enfim Deu um problemão E toda vez que falam desse caso dizem Presidente da Ganex Estúdio responsável por Evangelion Foi preso por pedofilia Diga, o cara bota Ganex, Evangelion, pedofilia E o que acontece? O Hideaki Anno ficou puto com isso Porque faz muito tempo que os direitos de Evangelion Não estão mais com a Ganex Então ele decidiu esclarecer todo o rolo que aconteceu Entre ele, a Ganex, os direitos de Evangelion Pra que as pessoas parassem de relacionar as duas coisas Lá no início, ainda nos anos 90 Quando o Hideaki Anno se juntou a Ganex Era um estúdiozinho de nada Cheio de problema financeiro Mas criativamente falando Aquele parecia ser o ambiente propício Pra que ele desempenhasse bem o que ele queria Que era fazer anime No início, Evangelion não fez muito sucesso Mas quando o pessoal passou o anime Pra um horário mais tarde Justamente pra atingir um público mais maduro Aí o anime explodiu e virou uma máquina de fazer dinheiro Do dia pra noite A Ganex, que como eu disse Era um estúdiozinho de nada Se encontrou nadando em dinheiro Dinheiro esse que se tornou uma espécie de maldição Porque eles não estavam preparados Pra lidar com tudo aquilo É a partir daí que as coisas começam a ficar meio estranhas A Ganex começa a se envolver Em diversos projetos Nada a ver que vão do nada a lugar nenhum Os caras tão torrando uma grana Mas isso não é problema, né? Porque Evangelion tá ali praticamente imprimindo dinheiro É aí que os caras prendem o CEO Por evasão de divisas Depois disso, um rapaz chamado Iroyuki Yamagá Se torna CEO da Ganex Ele era inclusive colega de escola do Hideaki Anno E as coisas pareciam correr um pouco melhor Quando em 2004 O Hideaki Anno decide dar início a um novo projeto Ele vai lá nos livros de contabilidade da Ganex Só se certificar da viabilidade do projeto E descobre que os caras continuam aloprando Então ele decide abrir o seu próprio estúdio O Kará Que na verdade era mais pra se ocupar da parte administrativa Ele ia transformar o Ganex num estúdio só de produção A partir desse ponto Evangelion já deveria ser relacionado a Kará E não mais a Ganex Apesar do estúdio ainda poder comercializar produtos relacionados à marca O tempo passa e aparentemente a Ganex ainda continua gastando loucamente Quando é em 2012 O Yamagá chega pro Hideaki Anno e fala assim Bicho, eu preciso de 100 milhões de ienes pra daqui a 3 dias Senão a empresa vai afundar São mais de 3 milhões e 500 mil reais Pra daqui a 3 dias O Hideaki Anno responde Ó bicho, eu posso até te ajudar Eu nem cobro juros Agora você vai ter que passar pra mim O direito dos outros animes Porque ele já tava com os direitos de Evangelion Mas ele tinha diversos outros animes que ainda estavam na Ganex O Yamagá aceita o dinheiro Mas o que acontece Ele nunca passa os direitos desses outros animes pra o Hideaki Anno Pouquíssimo tempo depois A Ganex para de pagar os empréstimos do Hideaki Anno Então ele decide entrar na justiça E descobre que a Ganex Sem o seu conhecimento Havia aberto filiais da Ganex por todo o Japão Tinha a Ganex Fukushima A Ganex West A Ganex Nigata Todas elas empresas de fachada Quando foi em 2017 O Hideaki Anno e o seu estúdio Kará Eles entraram com uma ação na justiça E recuperaram do estúdio Ganex os direitos desses animes E veja Ele nunca havia falado sobre o assunto antes Acontece que esse recente caso de pedofilia Envolvendo um dos dirigentes da Ganex Foi a gota d'água pra o Hideaki Anno Que decidiu então expor toda a situação Pra que as pessoas finalmente parassem de relacionar Evangelion e Ganex O que convenhamos é extremamente difícil Porque até no título desse vídeo eu faço a relação entre os dois Mas tá aí explicada toda a situação Me diz aí nos comentários o que é que você achou de todo esse babado Como sempre não esquece de deixar aquele bom e velho joinha Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito Não esquece de me seguir no Instagram Arroba Canal Comics Zone Um grande abraço e até o próximo Comic Zone Um grande abraço e até o próximo Comic Zone Um grande abraço e até o próximo Comic Zone